Porque todos os detalhes que nós vamos ver aqui também, as pesquisas arqueológicas, que foram feitas na parte da estropia, eles tentam mostrar tanto que isso conforma com o lógico. Pois, nós veremos aqui também, até criança pequena, 5, 7 anos, entendendo toda a história do homem, a evolução do homem, o desenvolvimento do homem. Pois, quando nós olhamos aqui, nós começamos hoje a primeira vez, a primeira parte também, onde é que nós veremos aqui, a idade política. A idade política também, começa a partir de 1 milhão de anos atrás, até 10 mil, altas dificuldades, tá bom? Isso, desenvolvimento do homem, até naquela época, e depois, o homem parecia também mais, por exemplo, forte daquela forma alta. Eles viviam na parte das grutas, onde é que nós temos aqui, aqueles tipos de grutas que foram encontradas, até com a coça metrânica. A coça metrânica fazia calor e faziam temperaturas que mais enganaram. E daí, eles tentam instalar-se na parte em torno daquelas grutas. E as peças que nós veremos aqui, na parte 3, na época, a idade política. Naquela época, o homem não tinha armas. Não tinha tanto coisa de faca aí, mas tinha tipos de madeira de pé. Colocaram, por exemplo, uma de outra, para fazer até com uma espécie de matéria mesmo. Parabatérias ou mais. Pois, naquela época, o homem, ele fazia caça. Sobrevia com caça. E aquelas espécie de frutas que foram encontradas na natureza, eles tentam instalar aquelas que fossem sobrevivência. Então, as pessoas que fossem espetariadas. Pois, naquelas peças que está agora aqui, várias espécie de frutas foram encontradas. Isso é uma espécie de, por exemplo, pedra. O que acontece, né?